Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Beni, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao canal e sejam bem-vindos ao vídeo de Metas Literárias para 2023. Teremos TBR mensal, e como vai funcionar? Eu vou me propor a ler um livro por semana e vou trazer uma resenha por semana para vocês. Pode ser que eu leia tudo muito rápido, então acabe trazendo outros livros, adicionando mais livros na TBR, ou também pode ser que a leitura do livro se arraste um pouquinho e a leitura se arraste para o mês que vem, a resenha fique para o mês que vem. Mas teremos TBR. Vocês sabem que eu já posto resenha aqui no canal e também no Instagram, mas pretendo trazer resenhas um pouco mais curtas e de uma forma mais divertida também lá na plataforma do TikTok. Se vocês ainda não conhecem o Leituras de Dani lá no TikTok, sigam. Eu vou deixar o nome aparecendo aqui na tela para vocês, também está aqui na caixa de descrição. É arroba leituras de Dani em tudo quanto é lugar, mas fica aí para vocês acompanharem também os vídeos um pouco mais divertidos que eu faço por lá. E acompanho Leituras de Dani, sabe que eu amo gravar unboxing, é um dos meus vídeos favoritos de fazer, porque não tem roteiro, não tem nada, é tudo livre. Então, se o frete colaborar, dá para trazer alguma coisa, porque eu continuo respondendo as pesquisas do Ipsos, mas o frete para o Rio Grande do Sul está R$ 27,99, R$ 32,99 nos submarinos americanos. Então, está um pouco complicado, está muito salgado. Mesmo com os cupons de desconto, mesmo com os vales do Ipsos, esse frete não baixa nunca, porque essa nova política de frete das lojas aí realmente lascou o leitor daqui do Sul. Dos outros estados, eu não sei quanto é que está mais ou menos o frete, mas para cá está um horror. Então, se o preço também colaborar na Amazon, teremos na box. Um conteúdo que eu já trouxe aqui no canal e que eu gosto muito de fazer é aqueles cinco motivos para ler, conhecendo tal personagem, falando sobre a série tal, falando sobre o livro tal. É algo que eu quero muito trazer, porque ele me dá muito espaço para explorar a leitura, o livro em si, e eu acho que isso cativa bastante vocês. É uma forma diferente de indicar livros, de dar dicas de leitura, explorando determinados detalhes. Então, é algo que eu vou trazer para vocês com certeza. Uma novidade, vou trazer o vlog de leitura aqui para o canal. Lá no Instagram, para quem me acompanha lá no Instagram, tem o destaque do Leiturices, que é quando eu estou lendo um livro eu posto alguns momentos engraçados, tristes, enfim. É uma coisa que eu quero explorar aqui para o YouTube também. Estou me inspirando no canal da Isa, um livro após o outro. Vou deixar aqui na caixa de descrição para vocês. Ela faz vlogs de leitura maravilhosos. Então, não sei ainda muito bem como é que vai funcionar, se vai ser nesse modelo aqui ou sentada, se vai ser segurando a câmera, bem vlog mesmo, se vai ser no sofá, no quarto, não sei. Mas quero trazer, quero testar e vai depender do engajamento de vocês. Se vocês gostarem, eu continuo trazendo, se não gostarem, aí eu paro. Mas o Leiturices lá no Insta vai continuar. Algo que eu já faço no Insta, mas eu não faço aqui no canal, é um post de quotes do livro que eu li. Então, sempre que eu termino uma resenha, depois eu acabo postando os quotes do livro. Geralmente são quotes engraçados, inspiradores, algo que marcou muito a leitura. E é algo que eu quero trazer aqui para o canal. Eu acho, estou pensando ainda, que eu vou trazer os quotes no final da resenha. Quando eu postar o vídeo, no final da resenha vai ter esse espaço dedicado para os quotes. Que eu acho bacana, gera bastante engajamento. Também pode ser que cative vocês ainda mais a conhecer o livro. Então, vai ficar aí um novo conteúdo, digamos assim. Tem também uma série que eu quero muito comprar os livros de pouquinho em pouquinho, porque eles estão um pouquinho salgadinhos. E eu só consigo comprar eles direto com a editora. Que é a série Hades Hangman. É uma série que eu li toda em e-book, em inglês. E eu amei demais o gênero Dark Romans, que eu quero explorar muito mais esse gênero aqui no canal. É uma leitura pesada? É. Mas eu li um livro atrás do outro, porque foi tudo muito maravilhoso. Eu vou trazer para vocês a resenha de cada um dos livros, porque eu tinha perguntado lá no Insta se vocês tinham interesse nas resenhas em e-book. Vocês falaram que sim. Então, vou trazer a resenha desses livros aqui no canal. Gente, esses livros da série Hades Hangman, da Tilly Cole, maravilhosos. Mas eu vou explorar um pouquinho mais na leitura, nos vlogs. Fiquem de olho. Por fim, mas não menos importante, terei o projeto Colleen Hoover. Sim, porque vocês sabem que eu sou apaixonada nessa mulher. Eu tenho quase todos os livros. Está faltando só ou é assim que começa para comprar? E eu tenho... Bom, quase todos os livros. Então, eu quero fazer um projeto de leitura. Eu vou começar a ler os livros dela, trazer a resenha para vocês, falar um pouquinho sobre o que eu acho dos livros, a maneira que ela escreve, como ela consegue me envolver. Então, vou ler todos os livros, desde métrica até o último. e esse vai ser meu projeto Colleen Hoover. Bom, essas são as minhas metas literárias para o canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu quero saber quais são as metas literárias de vocês. Vocês pretendem ler algum gênero específico? Pretendem ler mais? Menos? Quantos livros por mês? Quantos livros por semana? Vocês pretendem fazer TBR? Me contem aí. Vamos fofocar nesses comentários, ok? Muito obrigada por terem assistido ao vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.